Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as previsões para o signo de touro em 2021. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Signo de touro, carreira, dinheiro, parte material, como será 2021? Mudança de residência está favorecida, inclusive você que quer mudar de país vai ter esse favorecimento. Sobretudo para dar uma guinada na sua vida financeira. Pessoal que quer ir para Portugal, para Espanha, para Colômbia, para Uruguai, para os Estados Unidos, para o Canadá, vai ter esse favorecimento. Novos estudos também estão favorecidos ou mesmo uma especialização, pós-mestrado, doutorado. Também vejo para esse próximo ano que se avizinha, algum tipo de possibilidade de mudança na sua carreira. Você tinha determinado caminho até agora, vai querer realmente dar uma mudada de 180 graus, não 360, porque 360 fica no mesmo lugar, aquela volta completa fica no mesmo lugar. 180 que muda totalmente o campo de visão, o campo de atuação. Ou seja, uma mudança pode acontecer sim na sua parte profissional. Uma mudança de área, de trabalho, de carreira, fica a seu critério, mas está bem favorecido. Você terá êxito em concursos, inclusive de outros estados. Isso pode ser até o catalisador das mudanças que eu falei agora há pouco. De uma maneira geral, trabalhos relacionados à tecnologia, natureza e política ganham força durante o ano de 2021 inteiro. Além disso, você que é coach, psicólogo ou terapeuta holístico, terá uma melhoria significativa em sua vida financeira. Para quem busca emprego, oportunidades surgirão em áreas diferentes das quais você procurava anteriormente. Se abra essas novidades, lembra o que eu falei? A questão da unguinada de 180 graus na vida profissional financeira. Primeiro semestre complicado para os empreendedores, já o segundo semestre começa a melhorar para vocês, sobretudo se vocês estiverem em uma sociedade. Na saúde, resolução de problemas relacionados ao rosto e aos dentes. Procedimentos estéticos e dentais favorecidos. Gravidez favorecida também. Pode aparecer algum tipo de problema relacionado à coluna e também problemas relacionados à região gastrointestinal. Se possível, faça exames de rotina, sobretudo a partir do finalzinho de maio. Para os mais idosos, problemas cardiovasculares, trombose, problemas que podem ocasionar derrame, problemas com pressão alta e diabetes. Fique atento, Taurino. É recomendável também que você busque terapias holísticas para positivar suas energias e se manter mais sereno. Família e amizades. A família dará motivos mil para você se estressar, problemas com mãe, avós, irmãs e irmãos no período. Você vai querer se afastar desse povo de uma forma muito contundente, mas é recomendável que haja mais equilíbrio, Taurino. Pois mesmo teimosas, essas pessoas podem precisar de você em algum momento e vão recorrer realmente aos seus cuidados. A adoção de animais de estimação estará favorecida nesse período de 2021 inteiro. E você terá uma nova companhia através desse animalzinho. Novas amizades chegarão até você através dos estudos e de novas atividades profissionais. Amizades que vêm para somar. Na vida amorosa, o ano será de muita paixão e intensidade sexual para vocês. Os casados e namorados terão nas mãos os meios de perpetuar os relacionamentos, caso queiram. Através de muita sensualidade e magnetismo pessoal. Agora, caso você queira romper a relação, terá força e coragem para dar uma repaginada na sua vida afetiva. Para o solteiro será um ano muito bom, muitos contatinhos novos chegando através da parte profissional e dos estudos. Altas chances de iniciar um relacionamento a partir do final de abril. Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares Taurinos. E também com outros signos, por que não? Se inscreve no canal, querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Querendo melhorar sua vida amorosa com Grimoro de Afrodite, tem o link também na descrição. Um forte abraço para você, um excelente ano de 2021, para você Taurino, para todos nós. Fique atento que eu vou trazer mais novidades sobre o signo de touro em breve. Mas tem que ficar ligado no canal, se inscreve. Um abraço, que os Deus te abençoe e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto